Fala galera do Project Malak, estamos de volta com mais um Guia 1000G, dessa vez é rapidinho e foi um jogo que foi dado de graça, então se você pegou ele, pegou, se você não pegou ele, não pegou, porque agora ele não está mais sendo dado de graça. Esse é um jogo na verdade que é para ser lançado no dia 1º de outubro, porque vão lançar um filme dele, ele é uma série de crianças, eu não assisto mais esses séries, mas é um filme que vai ser lançado, se chama Blaze and the Monster Machines, Pilotos da Cidade Exo. Então aí está o Blaze, é um joguinho de carro, ele tem 15 conquistas, então como eu disse, quem pegou de graça, pegou, foi um erro, foi um glitch aí da Xbox Live, se você fosse um padrinho do canal, você teria tendo a oportunidade de pegar esse jogo, porque eu mandei lá, na hora que saiu, eu já mandei no grupo dos padrinhos. Então se vocês quiserem se tornar um padrinho, dá uma olhadinha aqui embaixo, com 5 reais você ajuda o canal, e se você gosta dos guias, dá uma olhadinha para ver um padrinho e se inscreva no canal. Então aqui estão as conquistas, vença 10 corridas, as primeiras 10 corridas, primeira vitória na corrida, libere uma imagem de STEM, todas as imagens da STEM, ganhe uma corrida de tela dividida, e jogue uma corrida de tela dividida com 4 jogadores. Então você vai ter que ter 4 controles aí, para fazer essa conquista, se você não tem, vai ficar faltando essa. Use o impulso 30 vezes, use uma habilidade especial primeira vez, termine o tutorial, use habilidades especiais 10 vezes, ganhe o primeiro campeonato, segundo campeonato, terceiro campeonato, termine a aventura, e participe da aventura final. Então basicamente você só vai jogar o jogo, você vai fazer as conquistas, que são da campanha. Então vai ter o tutorial, a gente vai jogar, o tutorial é bem básico, nesse jogo você corre com o A, então você vai segurar o A, e é sempre bom correr com esse personagem aqui, o Blaze. Então o A, você começa a acelerar, é um ótimo jogo para as crianças, se você quiser colocar seu sobrinho, sua filha, seu filho, primo, tio, amigo do amigo do amigo que está vindo aí em casa, você dá esse joguinho para ele jogar, eles vão ficar felizes. O LB aqui é a habilidade especial, então vai dar uma conquistinha da habilidade especial, que é tipo um turbo, por isso que é sempre bom jogar com esse vermelhinho, que é com esse aqui, com o Blaze. O B você para. Então aqui está a conquista de completar o tutorial, e a gente pode começar o jogo, pode começar a fazer as conquistas do modo carreira, então está aqui, é o modo aventura. Vocês vão ver aí que tem 3 campeonatos, e cada campeonato vai ter 3 corridas com 3, com 3 voltas. Então vou fazer isso aqui, e logo logo volto com vocês. Aqui na verdade, vocês podem pegar o Fácil, e pegar esse primeiro personagem, o Blaze, que é o mais rápido, e daí só jogar aí. Então aqui dá a conquista de ganhar a primeira corrida. Aqui dá a conquistinha do primeiro campeonato. E do pisar aí na estufa 30 vezes, e é para dar pra uma do campeonato aqui também. Que deu a do primeiro campeonato. Então aqui, antes de começar a fazer as outras partes da carreira, da aventura, na verdade eu quero vir aqui no Extras e mostrar pra vocês a Stampedia. O jeito da gente ganhar essas 10 coisas da Stampedia, traz 10 fotos, é a gente vir em Corrida Rápida, aqui no menu principal. Corrida Personalizada. A melhor, na verdade, seria essa aqui, a última, que é a mais rápida, eventos de ultrapassagem. Eu não fiz ela ainda, mas se vocês quiserem podem fazer. Mas qualquer uma que vocês fazerem aqui, não tem problema, então a gente pode pegar o Grande Prêmio de ExoCity por uma volta só, no Fácil. Escolher o Blaze, e a gente vai correr. Aqui a gente vai usar o Boost, a velocidade aí louca, pra ganhar a corrida. E assim que a gente ganhar, a gente vai confirmar, vocês vão ver que a gente vai ganhar uma Stampedia aí, uma primeira imagem. E agora a gente só precisa reiniciar e fazer isso 10 vezes. Assim que você fizer 10 vezes, você vai ganhar as 10 imagens. Então vocês vão ver aqui que faltam 8 conquistas, vença as 10 primeiras corridas. Desbloqueei todas as imagens da Stam, eu já mostrei como fazer essas duas pra vocês. A gente vai fazer agora, ganhe uma corrida em tela dividida, e jogue uma corrida em tela dividida com 4 jogadores. Então você vai ter 4, vai precisar de 4 controles. E como eu disse, essas outras são só de jogar ali a campanha principal ou a corrida rápida. Então a gente vai vir aqui com, jogar com amigos. Corrida personalizada, a gente vai colocar corrida personalizada, ExoCity, uma volta só, no Fácil. E agora eu vou entrar com os outros controles aqui. Vou entrar na conta do meu irmão. Na conta do Project Malarkey. E uma conta aqui, a convidada. Então, você pode selecionar personagens diferentes para cada um desses personagens. Eu vou com Blaze. E a gente vai correr aqui. E a gente só vai correr com o nosso carro. E vai liberar essas duas conquistinhas. Então os dois que partiram aqui foi o NPC. Isso me lembra muito do tempo que eu jogava no Nintendo 64. Com o meu irmão, com os meus primos, com a minha irmã. E a gente jogava os joguinhos que tinha lá. Em split screen. Até fiquei meio confuso aqui. Quando eu vi essa tela dividida. Fazia muito tempo que eu não jogo nada em split screen. Então aqui a gente vai ganhar a corrida. Se a gente conseguir chegar no fim. E vai dar uma conquistinha para mim. Hora da alegria. Que é ganhar uma corrida em tela dividida. E aqui deu a conquista de todos juntos. De todo mundo jogar uma corrida em tela dividida com quatro jogadores. E é isso aí galera. Não dá nem para eu selecionar aqui. Deixa eu ver se dá para sair com um... Sai para o menu principal aqui. Com os controles. E esse aqui é o jogo. Esse aqui é o Blaze and the Monster Machine. Pilotos da cidade. Uma horinha você vai conseguir fazer todas as conquistas. Ou fazer 520 pontos aí em 10 minutos mais ou menos. Então para mim só falta as corridas agora. Do modo carreira e corrida rápida. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha. Compartilha com os amigos. Dá uma olhadinha aqui embaixo para virar um padrinho. E é isso aí. SADMLarQS. Câmbio. Desligo.